O vilão de toda essa história, o vilão que atrapalha a economia, o vilão que tem atrapalhado e prejudicado tantas pessoas na saúde, levado tantas pessoas à morte, é o Covid, é o coronavírus. E às vezes as pessoas vão para cima do empresário. Por que não abre? Ou vai em cima de quem está administrando. Ah, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente tem que lembrar disso. Acontece que algumas pessoas resolveram que a academia abriu, mas não vai. E como que vai ficar aquele plano? Ou então quem resolveu voltar para a academia começa a ver irregularidades. Que hora que é que a gente tem que ver essas regras, se elas estão sendo seguidas ou não? Ou como vai ficar o plano? Tem que fazer uma análise antes de voltar para a academia. Por isso que a gente conversa agora com o superintendente do PROCON, o Alan Viana, para explicar para a gente como que a gente, como cliente, como aluno das academias, como que a gente deve proceder. Bom dia, superintendente. Explica para a gente. Bom dia, Juliana. Como você mesmo disse, as academias não são as vilãs desse contexto, mas também não podem se aproveitar da vulnerabilidade do consumidor. Então, a nossa recomendação é, desde o início da pandemia, que os consumidores, no caso, os frequentadores dessas academias, dialoguem com as academias, negociem as situações pontuais do seu contrato, em geral, promovendo aí, quiçá, uma postergação do período de vinculação àquele contrato, para que ele possa trocar esse período de pandemia por um outro período vindouro, para ele usar os aparelhos e frequentar aquela academia. E, com isso, manter-se vinculado e a academia também ter a garantia de ter um cliente, ter uma pessoa vinculada ali, contratualmente a ela, sem qualquer risco de afetação aí na questão econômica do seu trabalho. Ju. Oi, Mariana. Queria saber do Allen, até assim, na mesma lógica das academias, a questão das escolas, né? Existe aí uma possibilidade de voltar às aulas em agosto, mas muitos pais não se sentem também à vontade, seguros, para mandar os seus filhos. Vai funcionar de que forma? É a mesma questão das academias, a mesma lógica, seria? A lógica, sim. Porém, a peculiaridade será dada aí pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Estadual de Educação, dada alguns protocolos de higiene e protocolos sanitários também, que devem ser respeitados, e também o percentual de alunos que irão frequentar esses locais. Temos que ter esse cuidado e, de novo, pensar sempre que o primado do Código de Defesa do Consumidor é o cuidado, o zelo com a vida, com a saúde e com a integridade do consumidor. Por causa disso, ninguém deve se expor ao risco, ninguém deve se colocar numa situação de exposição desnecessária. Porém, desde que as instituições, desde que esses comércios, desde que esses estabelecimentos respeitem os protocolos de orientação do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, em tese, ela estaria ali adequada e apta a receber esse consumidor. Eu vou fazer aqui, Juliano, uma defesa das pequenas academias, por exemplo. Porque a gente está mostrando aqui academias enormes, né? Sim. Academias enormes, tem 2 mil alunos, aí há 50%, então tem mil alunos. A academia que eu frequento, não sei você, é pequena. Até agora, as academias lá do meu bairro, da minha região, nenhum abriu, nenhuma, nenhuma. E eu tenho medo dessa fiscalização, e só nesses pequenos empresários. Até por isso, eles têm medo. Já que a academia é pequena, de repente ele diz, ah, vai abrir hoje. Aquilo que o Allen disse, vou pagar o plano. Mas daqui 15 dias fecha de novo, como é que fica o aluno, como é que fica esse empresário? Qual é o cuidado que o PROCON está tendo em relação a essa fiscalização do grande, do pequeno? Bem, nós temos, assim, esse cuidado também, de não agirmos de maneira intempestível e desarrasoada. Nós sempre orientamos para que haja diálogo, sempre recomendamos que haja negociação. E nós temos atuado simplesmente quando chega até nós alguma reclamação, e essa atuação, ela é primeiro com um contato telefônico, tentando dialogar com o proprietário da academia para saber as situações e fazer algumas recomendações a eles, atinente à própria lógica da legislação consumerista, que é a presunção da vulnerabilidade do consumidor, e que ele tenha essa parcimônia na lógica de atendimento e de entendimento daquilo que é o contrato que ele tem. O pior dos mundos seria a extinção do contrato, a rescisão do contrato, e nós não recomendamos isso. Temos feito toda a cautela para recomendar, eventualmente, a suspensão ou uma nova interpretação, mas mantendo o vínculo desse aluno com essa academia. Juliana, eu tenho só mais uma pergunta. Ontem eu recebi uma ligação de um representante lá do SESC, lá do SESC não, do SESI, lá do Ferreira Pacheco. Lá eles têm uma academia, eu já frequentei lá também. Muito boa, foi cidade. Muito boa, tem uma academia lá. Os clubes recreativos não foram liberados para abrir, mas o Clube Jaó tem academia, tem quadra de tênis. Clube de engenharia. Clube de engenharia. O SESI, lá do Ferreira Pacheco, e ele pediu para a gente dar essa bronca aqui. Nós não vamos poder abrir a academia, a quadra de futebol, a quadra de tênis. Não pode mesmo, Ale? Bem, os protocolos de abertura desses estabelecimentos comerciais são estabelecidos pela Prefeitura Municipal. Eu poderia fazer uma analogia que no primeiro momento da pandemia também houve um fechamento quase que total mantendo aquelas estabelecimentos essenciais com venda de alimentos, por exemplo. E nós temos redes de supermercados que vendem, além do alimento, vendem outras coisas, como objetos de decoração, roupas e tal. Foi permitida a abertura daquele supermercado à época, desde que eles se comprometessem a vender e manter só o estabelecimento, a venda dos alimentos. Tal qual eu poderia, então, por analogia, presumir que esses estabelecimentos de academia poderiam abrir apenas no posto de malhar e de fazer ali aqueles exercícios alimentares. Está certo. Da minha parte, está ok, Ale. Obrigado. Muito obrigada, viu, pela presença aqui, tirando as nossas dúvidas. Agora, é o seguinte, Cláudio e Mariana, eu tenho visto uma coisa, que nessa época agora de coronavírus, a palavra de ordem é diálogo, conversar, né? Conversar com essas empresas, conversar com o Procon, é sempre bom diálogo, porque, na verdade, é isso. O vilão não é o empresário, não é quem está administrando, mas sim o coronavírus, né?